Um homem de 58 anos foi preso pela suspeita de roubar uma loja na região do Mercado Municipal em Governador Valadares. De acordo com o que narra o boletim de ocorrência, os pertences levados pelo suspeito foram recuperados pela polícia. É isso aí. Esse relógio somente? O que mais está lá na mesa? Ah, cordão com a coruja, né, diretor? Isso é pulseira, né, diretor? Isso, por causa do tamanho, né? É. Aqui é mais. Olha lá, um óculos. É. Aí. É. É. Eu vou te contar um negócio. Aí o Cabo Marlo conduzindo o rapaz lá. Ele estava na ocorrência. Você vai contar. Põe ele para falar aí, Odessa. A gente se encaminhou ali para a região central, onde a vítima nos informou que seguiu o autor. E que o autor estaria num bar perto do supermercado, na Marechal Toriano. Foi onde a gente conseguiu abordá-lo. No momento em que ele estava bebendo. E ele estava com os pertences levados à loja. Ele não confessou o curto. Disse que estava comprando o material lá no mercado. Mas dá para ver. A vítima mostrou, exibiu imagens, né, do furto. E acabou constatando que foi subtraído o material que ele estava cortando. Tem várias passagens anteriores, de alguns anos atrás. Já tinha um tempo que não era preso.